Na grama, tipo Nagelmansel, vambora! Cuscão preto aqui na nossa frente, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Jacarepaguá. Correndo de Fusqueta, que, na verdade, é o melhor Porsche já fabricado. Correndo o traseiro, igual ao Porsche, tração traseiro, igual ao Porsche, linhas arredondadas, igual ao Porsche, enfim, é um Porsche, só que bonito. Muitas ofensas gratuitas, né? Nossa Senhora, gratuitas nesse começo de vídeo aqui. Enfim... O pneuzinho não segura nada nas corridas, impressionante. Nem sei qual que é a cavalaria desses bichinhos aqui, mas é pouquíssima coisa. A gente tá aplicando mais ou menos 150, 150, 160 na reta, quase nada, mas dá pra brincar bastante. 10 minutinhos de corrida aqui, vai dar um pouquinho mais, porque vai ter 10 minutos mais em uma volta, então, provavelmente uns 12 minutos. 10 minutos, essa senhora, essa perda aqui é pesada de fazer, ó... O carretto apoiando todo na parte externa, a suspensão... Quase que fazendo um rolover aqui... O centro de gravidade do Fusquinha é muito alto. Como todo carro é antigo, né? Aliás, não tinha preocupação nenhuma com o centro de gravidade. É isso que deixa as coisas mais legais. É por isso que eu gosto desse tipo de carro. Eles não são velozes, mas eles deixam você sentir cada aspecto da pilotagem. Você sente o carro apoiar na curva, você sente a traseira querendo ir embora. Por mais que ele não seja potente, se você der o que péssimo, você entra muito rápido na curva. Ele não tem aerodinâmica nenhuma pra segurar. Parece um motorzinho aqui rodando a 7000 Gb, que nem me indicam o marcador ali, tá? Tá violenta, hein? Tem uma cachorra latina, se vocês ouvirem, é uma cachorra latina do céu. Muito gostoso, cara! O Automobilista tem uns conteúdos de carros nacionais sensacionais. Espero que todos eles sejam transferidos para o Automobilista 2, porque ver esses carros aqui rodando nos gráficos do Project Cars 2 vai ser sensacional, vai ser lindo. Só um óculos de realidade virtual aqui dentro de um fusquinha desse, cara. Isso é espetacular! Meu cachorro resolveu latir, que deu uma louca! Nossa! Desculpem aí, eu não sei se dá pra ouvir, acho que dá, porque a sensibilidade do microfone é um pouco mais alta que o normal. Porque ele tá um pouco mais distante agora no cockpit novo. Aliás, tem vídeo de cockpit novo indo pro ar muito em breve, eu já elaborei mais ou menos o que eu vou gravar nele, porque eu quero falar dele. Então, mais uma semaninha aí, o vídeo vai estar no ar no canal. Nossa! Ó, mais de sete mil giros, cara, uma final da reta. E aqui a gente segura. Parece muito no Fórmula V, o jeito que esse carro se comporre nas curvas, porque são dois carros totalmente sem, com baixa potência. Inclusive, o Fórmula V, ele usa o motor do Fusca, né? Em alguma de suas configurações, ele usa o motor do Fusca. Ui! Os dois tem câmbio de quatro marchas, os dois tem uma aerodinâmica terrível, que se você entrar rápido demais na curva, você vai se descontrolar, que não é um louco. Olha! Olha! Tá vendo? Nem a inteligência artificial consegue lidar direito com essa total e completa falta de aderência. Cinco minutinhos, passados segundos, mais uma volta pra fim. Ele tá depenado pra todo aquele lado, que legal! E eu tô na versão de 1988 desse circuito aqui, o que significa que a gente não tem zebra, a gente tem, na verdade, sarjetas ao lado do traçado. Impressionante, tanto que essa sarjeta é alta, que essa zebra é alta. A barulha vai chegar muito perto dela. Olha o tamanho disso aí! Inacreditável! O problema de carro com o quatro marchas é que... É que, às vezes, o ideal seria, por exemplo, ali, o ideal seria algo entre a terceira e a quarta. Aí você coloca a quarta, o carro fica chocho. Você coloca a terceira e bate no limitador. É complicado. Tem que saber lidar, tem que saber elevar o carro muito mais a longo prazo. Pensar no giro do motor a longo prazo, coisa que eu jamais conseguirei saber. No máximo, sobreviver à próxima corrida. A bolsa está com a cor. A pesquinha é linda. Pegando o vácuo aqui. Cara, está muito bonitinho esses carrinhos, cara. Muito legal. Minha cachorra está latindo. Olha, eu não sei se eu vou conseguir tirar esse barulho dela latindo. Então, já me desculpa aí. A porta está aberta. Está um caos. Uh, nossa, primeira sarjeta. Eu não sei porque a suspensão aguenta essas pancadas. Seriam andadas subindo essa muralha gachina. A porta está subindo. A gente deixa o carro... Indicar direto para a reta. Nossa senhora, e segura. Segura do jeito que dá. É muito legal, cara. Essa primeira parte do circuito aqui é mais veloz. Então, até o hairpin ali antes da reta oposta, o ritmo, o fluxo da corrida é muito legal. Opa, nossa senhora. Nossa senhora, olha isso. É um destruction dergue. Achei que eu ia embora ali. Sai bem. Vamos ver. Consegui pegar o vácuo desses carrinhos ali. E agora que o cachorro já parou de latim, começou a rojoz. Vamos esperar. Desequilibra muito fácil, cara. Nossa senhora. Calma. O problema é a falta de estabilidade nas ruas. A gente não vai distracionar, não vai travar os freios. Embora os freios de tambor do Fiske ainda sejam muito eficientes. Não vai ser um problema por conta da propriedade bem baixinha do carro. Mas a falta de estabilidade nas ruas é um negócio maluco. E ele estilina, é fácil, é fácil. Uma volta. Vai ser um pouquinho precioso, né? Provavelmente eu vou aqui, né? Quem já sabe como terminam os meus vídeos, geralmente. Pegar a zebra ainda na parte externa na hora de sair da curva é ok. Mais ou menos. Mas pegar na parte interna, ela vai te jogar pra fora. Legal. Você vai se ferrar lindamente. Falta uma pintura igual do Sinofusca Palácio, né? E o Herbie. Eu não achei aqui, ali. Tá passando na reta do meu carro, tá lindo. Eu larguei que nem um maluco ali. Passei um monte de gente na reta. Na reta principal, na hora da largada. Passando um monte de gente agora aqui também. Forçadinho, eu falei que se fosse de verdade, ia doer na alma. Tá chorando sangue ali, ó. Olha que legal, cara. Como o chassi fica todo torto. Quando os carrinhos apoiam na curva. É muito legal, cara. A Razer faz um trabalho espetacular. Vou tentar passar pelo menos mais esse aí. Pelo menos. Vai dar, hein. Vai dar, hein. Ui! Vou passar esse também? Uh, meu Deus. Ui! Nossa! Tá ficando o meu carro? Não devia ter que guardar na quarta. Deve ter ficado na terceira. Tá bom. Muita posição. Muito legal, cara. Muito legal. Recomendo pra todo mundo. É conteúdo... Original do automobilista. Coloca esse compuzinho aí. Dá umas voltinhas que vale muito a pena. Vamos ver se essa caranga aqui consegue dar cavalo de pó. Eu acho que não vai dar. Tem pouca potência. Vamos ver. Vai, caramba. Quanta gente. Agora. Mais uma. Ah, meu Deus. Só se for na grama, né? No asfalto não vai dar, não. Oh, não vai. É isso aí, senhores. Valeu pela audiência. Falou. E aí, ol som no urso. E aí, ol.